Música Olá, está no ar a revista eletrônica que mostra o que é direito meu, direito seu. E a gente começa com um assunto polêmico, a violência praticada por quem tem o dever de proteger o cidadão. A luta por justiça, por indenização, por uma polícia segura. A gente tenta animar, tenta, mas infelizmente para a gente é muito sofrimento. Há mais de quatro anos, Lucinete não tem notícias do irmão. Não sabe se está desaparecido ou se morreu. Segundo a irmã, ele e o amigo sumiram depois de uma abordagem policial. O meu irmão desapareceu em 2010, em fevereiro de 2010, dia 26 de fevereiro, em Alvorada do Norte. Após o sepultamento de um primo nosso chamado Egino, que foi brutalmente assassinado por policiais, eles, após o sepultamento, eles foram para o rio, que chama o rio Corrente, que corta a cidade, eles foram tomar banho. Chegando lá, eles foram abordados por policiais, que levaram e até hoje a gente não sabe a notícia. Se morreram, se eles estão sendo escravizados em algum lugar. O que Maria Aparecida viveu não foi diferente. O filho dela desapareceu em 2008, depois de uma atuação de policiais das rondas ostensivas táticas metropolitanas, conhecida como Rotam. Todos os três voltaram, todos machucados, porque eles bateram muito, judiaram muito, e o meu nunca voltou. Meu filho. As histórias dessas duas mulheres se cruzaram aqui no Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a terceira turma do STJ determinou a transferência imediata de quatro processos de investigação que estavam a cargo da Justiça do Estado de Goiás para a Justiça Federal. O STJ, literalmente, ele prova que a Justiça no Brasil está avançando e nós ficamos satisfeitos com esse resultado. Casos como este chegam como denúncias ao Disque 100, viu, Poliana? É um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As denúncias são encaminhadas às autoridades locais. De 2011 até 2013, foram 816 denúncias de violência praticada por agentes do Estado. Para as famílias que estão até hoje sem uma resposta, a espera é por justiça. É, Poliana. E voltando ao caso dos desaparecidos de Goiás, o pedido de transferência de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República, depois da constatação de que houve demora em investigar, julgar e punir casos que envolviam policiais militares do Estado. Para o Procurador, a atuação deles violou o direito da pessoa humana. Isso porque as operações realizadas foram consideradas muito violentas, o que configurou formação de grupo de extermínio. Para o relator, o ministro Jorge Mussi, a transferência dos processos mostra a possibilidade de corrigir a suposta fragilidade que existe nas instituições do país. O ministro afirmou ainda que a transferência vai depender de cada caso e que neste ficou evidente a grave violação de direitos humanos na prática dos crimes de tortura e homicídio. Crimes de tortura, formação de grupos de extermínio, desaparecimento forçado de pessoas, que estão muito vinculados a quase sempre a atos de violência estatal, inclusive. E aí vem o porquê dessa medida, que acho que é a parte mais importante. Ela surge justamente porque há algum grau de desconfiança em relação às instâncias estaduais quanto à sua capacidade de investigar e punir esse tipo de conduta. Essa desconfiança vem justamente porque normalmente, não é 100% dos casos, felizmente, mas normalmente há envolvimento de agentes públicos nesses crimes, nesses casos de violação a direitos humanos. Eu quero saber onde que eles colocaram. Porque matar eles mataram, eu tenho certeza. Agora, o que eles fizeram dele eu não sei, mas eu quero saber. Eu como mãe, é um direito meu, entendeu? E eu não vou parar. Eu não paro porque é um direito meu que eu tenho. Você já ouviu falar em sistema scoring de crédito? Bem, nada mais é do que uma fórmula que dá nota de zero a mil para o consumidor, com base em informações do que ele já comprou parcelado. Ou seja, se ele for bom pagador, maior é a nota e maior é o crédito para uma nova compra. Recentemente, o STJ confirmou que esse sistema é legal, mas com algumas ressalvas. Um carro novo, zero quilômetro, é o desejo da maioria dos consumidores. A dona desse carro conseguiu realizar esse sonho, mas não foi tão simples assim, não. Antes disso, ela precisou contratar um serviço de cartão de crédito durante um ano. Antes desse carro, a compra dela não foi aprovada para um outro carro que ela tentou comprar. Agora vamos conversar com a dona, a Ana Carolina, tudo bom? Licença. Vai contar para a gente como é que foi isso, Ana. Me conta, por que foi tão difícil conseguir comprar um carro? Então, em 2012 eu queria trocar de carro, tentei comprar um carro de outro modelo e não consegui. Fui até a concessionária, quando eu cheguei lá, o vendedor falou que teria que consultar uma pontuação com o banco. A jornalista não tinha dívidas, mas também não tinha crédito, o que dificultou a compra do carro. Eu entendo que o mercado faz um julgamento prévio do consumidor, né? O mercado precisa se proteger, enfim. Mas, de alguma forma, se você não tem um histórico de que é um mau pagador e nem um bom pagador, eu acho que a primeira atitude seria dar a chance. Quem faz a avaliação dos clientes é o chamado sistema scoring, que pontua os consumidores com base em compras e vendas já realizadas e registradas em bancos de dados existentes no mercado. É por meio dela que os lojistas decidem se concedem ou não o crédito ao cliente. As informações que são levadas em consideração são as mais variadas possíveis. São informações sobre o seu ganho, qual é o seu patrimônio, qual é o valor da dívida corrente, se você já tem empenhado o seu ganho com outros empréstimos, com pensão alimentícia, com outros tipos de dívidas. Basicamente, eu quero saber se você tem dinheiro sobrando mês a mês para poder pagar uma dívida específica. Os critérios mais adotados pelas empresas quando o consumidor pretende fazer uma compra parcelada são os seguintes. Gênero, ocupação, residência própria ou alugada, profissão, salário e estado civil. Muitos consumidores entraram na justiça alegando que o scoring seria ilegal e que não é possível saber quais requisitos são levados em conta para dar a nota. Por isso, as ações pedem indenização por dano moral. Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, realizou uma audiência pública para debater o assunto em agosto do ano passado. E em novembro, a segunda sessão julgou esses casos. O STJ decidiu que o sistema é legal e que as empresas não têm o dever de revelar a fórmula do cálculo ou método utilizado, mas precisam informar quais dados foram usados na avaliação de risco de crédito. Então, qualquer financiamento que você pega, qualquer carro que você compra a prazo, qualquer apartamento com crédito score, ao invés de levar um tempo, dois, três dias para ser aprovado um financiamento, com certeza com crédito score isso vai diminuir sensivelmente o tempo. Na decisão, o STJ definiu ainda que é possível a indenização por danos morais quando houver abuso por parte das empresas que analisam a situação dos consumidores. Além disso, deve ser respeitado o prazo de cinco anos para cadastro negativo e 15 para o histórico de crédito. Se esta informação não vier precisa ao consumidor, ele poderá buscar ou uma entidade de proteção como o PROCON, um órgão de proteção como o PROCON para que fiscalize essa atividade, quem sabe o próprio Banco Central, ou o Judiciário para se ressarcir, se for o caso, de um prejuízo moral pela falta de informação ou pela má prestação de serviços por conta dessas entidades. O sistema, além de proteger as empresas, serve de alerta para os consumidores. Porque, afinal, é melhor eu ter um crédito negado hoje do que eu ter uma dívida impagável amanhã. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sabe aquele ditado? Levar gato por lebre? Muitos consumidores já sentiram na pele os efeitos dele. Quer um exemplo? Adquirir um carro em bom estado, sem saber que é um veículo recuperado pela seguradora. Resultado de perda total. Transparência na compra. Direito meu, direito seu. Imagine pagar o seguro do carro todos os meses e, quando precisar usá-lo, ser passado para trás. A prática de algumas seguradoras tem chamado a atenção das autoridades. Há casos em que as empresas forçam oficinas a usarem peças paralelas em vez de originais na hora de consertar o veículo. Sem se identificar, este dono de oficina confirma. Muitos mecânicos intimidados são induzidos pelas próprias companhias de seguro a não usar peças originais. Já vem escrito dentro do orçamento que a peça é para comprar paralela e já vem também a indicação da loja onde você vai comprar. Por exemplo, abaixo do orçamento já vai dizendo que o farol você vai encontrar com o vendedor tal na auto peça fulano de tal. Então já vem discriminado até onde você vai comprar a tal peça no valor que eles querem te pagar. Sem saber que está sendo vítima de um esquema ilegal, o dono do carro, na maioria das vezes, nem percebe que foi lesado. Acaba sendo lesado porque quando ele paga o seguro ele quer constituir no carro dele a mesma peça que veio de fábrica, que veio montada no carro dele. Uma vez que não coloca essa peça, ela não é original. Então ele foi lesado. Outra irregularidade sobre investigação é a de veículos salvados. Termo usado pelas seguradoras para carros com perda total e que ainda existem nos documentos. Eles passam por um processo de recuperação e são vendidos ilegalmente. Quando o carro sofre perda total, é direito do cliente receber outro veículo da seguradora do mesmo ano e marca. Por lei, o carro batido vira propriedade da empresa, que é obrigada a comunicar o fato ao Detran. Mas se o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro determina que além de pedir a baixa do registro pelo Detran, a seguradora ainda fica proibida de fazer a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi. Por lei, a companhia é responsável por retirar o automóvel de circulação. O Ministério Público investiga as seguradoras que estão na contramão dessa lei. Em Goiás, um consumidor descobriu que o carro que havia comprado teve perda total. O Ministério Público do Estado pediu a condenação da Companhia de Seguros e do Departamento Estadual de Trânsito. O MP sustentou que a falta de fiscalização e de providências do Detran diante de tais irregularidades torna-o igualmente responsável. Há uma ofensa a um princípio da transparência e da informação, que são motes, são basilares do Código de Defesa do Consumidor, que deixaram de ser observados por essa seguradora. A seguradora recorreu alegando que o problema atingiria apenas algumas pessoas e não teria relevância social capaz de justificar a atuação do Ministério Público. No STJ, os ministros ressaltaram que não há na legislação nenhuma condição especial no caso de ações serviços públicas contra pessoas físicas ou jurídicas, bastando apenas a existência de lesão ou algo que ameace os direitos dessa pessoa. Outra denúncia grave de irregularidade está ligada a leilões de carros destruídos. Na verdade, quem adquire sucata como essa está de olho nos documentos, uma vez que ele pode reconstruir e revender o carro a preço de mercado, ou então utilizar o chassi e a documentação para substituir a de carros roubados. Se a oferta é muito barata, aquém do preço do mercado, desconfie. Não existe nada de graça hoje em dia. Então, se a oferta, o carro vale 30 mil e alguém está lhe vendendo por 15, opa, então é claro que ele não é um produto lícito. Porém, a alternativa para quem quer adquirir um veículo e ter certeza de que não existe nenhuma adulteração nele antes de ir ao cartório fazer a transferência no DUT, ele deverá procurar a polícia civil que tem um serviço de vistoria prévia. É claro que esse serviço é onerado, o cidadão que está adquirindo vai pagar um valor por essa vistoria, mas ele terá a garantia de que aquele veículo está isento de qualquer adulteração. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. O assunto agora é direito ambiental. Quem não gostaria de trabalhar em uma empresa ou órgão público que se preocupa com a sustentabilidade? Servidores e funcionários do Superior Tribunal de Justiça já vivenciam isso. O STJ tem um programa de coleta seletiva e reaproveitamento de material. É direito meu, direito seu, poder trabalhar num lugar ecologicamente correto. Você sabe quanto de lixo nós produzimos? A média para cada brasileiro é de um quilo por dia. Papel, plástico, vidro. São vários tipos de materiais. No Superior Tribunal de Justiça trabalham cerca de 5 mil pessoas. É como uma pequena vila. Aqui, o lixo produzido tem destino certo. E haja sujeira. Por mês, são 20 toneladas. Os primeiros a contribuírem para o reaproveitamento dos materiais são os próprios colaboradores. Em cada departamento, há locais certos para o descarte de papéis e de plásticos. Por todo o tribunal, há lixeiras como estas. A separação do lixo começa aqui. Na verde, vão os vidros. Na vermelha, os plásticos. Na azul, os papéis. E os metais, na amarela. Já virou hábito. Afinal, são 10 anos de coleta seletiva. O servidor já vê esse resultado. Já está acostumado com a cooperativa aparecer. A gente já tem o descarte de outros resíduos. Ultimamente, a gente está trabalhando com o óleo usado da casa, com o lixo eletrônico. Então, pilhas e baterias. Então, a gente vai buscando trazer para o servidor essa consciência que a destinação adequada desses resíduos gera renda e evita também o impacto ambiental. Poliana, mostra para a gente o tanto de material que é consumido por aqui. Olha, papel e garrafa plástica são os materiais mais consumidos. Em 2014, foram utilizadas quase 20 mil resmas de papel branco e reciclado, 200 mil garrafinhas d'água e 27 mil garrafões de 20 litros. Números que estão caindo graças à conscientização dos colaboradores. Agora, onde vai parar todo esse material, Daniel? Oi, Poliana. É para essa cooperativa de reciclagem que vem todo esse material. Ao longo de 2014, para você ter uma ideia, chegaram aqui cerca de 17 toneladas só de plástico e outras 56 de papel. Todo o material é despejado em silos como estes aqui. O lixo é novamente separado pelas catadoras e depois é colocado em sacolas como estas. E daqui, estão prontos para a venda. O quilo do papel é vendido a 28 centavos. O papelão e o jornal, 15 centavos. A garrafinha de plástico é a que mais vale, um real. Mas para juntar um quilo desse material, haja garrafinha. É muito leve. A cooperativa que recebe o lixo do STJ foi idealizada pelo Janilson. Essa importância vai ajudar nós, somos catador, e também está ajudando a gente a cuidar mais do meio ambiente e fazer a triagem para a gente estar tirando a nossa fonte de renda de conseguir o nosso ponto cada dia. Atualmente, 36 famílias dependem da Cortrap. Maria Lúcia trabalha há 13 anos na cooperativa. Nas mãos de catadores como ela, o lixo que vem do STJ vira fonte de renda. Às vezes eu compro também no cartão, porque eu tenho meu cartão de crédito, fiz o cartão de crédito, aí compro no cartão, aí eu tenho o prazo também de eu pagar por mês. Aí compro coisa por menino comer, faço compra. E para ela, o lixão não é motivo de vergonha. Pelo contrário. A gente fala assim, ah, eu tenho vergonha de trabalhar no lixo, de dizer que trabalha no lixo. Eu não tenho vergonha de dizer que trabalha no lixo. Trabalha no lixo e me orgulhe. Porque trabalha no lixo. Gostou mais trabalhar nesse serviço aqui do que pegar no que é leite, sabe? O que para muita gente perdeu valor, nas mãos certas vira riqueza. Para outros, se transforma num belo esconderijo ou até mesmo num confortável travesseiro. Você já contou quantas vezes viu na TV aquelas convocações para levar o carro na concessionária e fazer recall? O reparo de um defeito de fabricação? Isso acontece com várias marcas e é cada vez mais comum. Eram seis horas da tarde. Fábio chegava em casa. De repente, ele viu uma fumaça saindo do carro. Quando abriu o capô, o motor estava pegando fogo. Na hora, ligou para a esposa pedindo ajuda. O extintor de incêndio não resolveu. A mulher jogou água para apagar as chamas. Finalmente, eles conseguiram. Mas Fábio acabou queimando as mãos. Quando o incidente aconteceu, o carro tinha apenas 8 mil quilômetros rodados e ainda estava na garantia. Depois de dois meses, eles fizeram um recall de uma peça. E, em off, os funcionários colocaram de que, provavelmente, através do meu veículo, é que conseguiram detectar essa peça que estava desencadeando fogo nos carros. Eu tive que acionar o seguro porque eles não cobriram o defeito, que, na minha opinião, era um defeito de fábrica, mas eles colocaram que não. E eu paguei a franquia do seguro e eu arquei com o prejuízo. A palavra recall vem do inglês chamar de volta, traduzido para o português como chamamento ou recolhimento de produto. E, no caso de veículos, nunca se fez tantas chamadas para conserto ou reparo de defeitos. No Brasil, foram 61 convocações envolvendo mais de 1 milhão de unidades só nos 11 primeiros meses de 2014. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, o número é um recorde dos últimos 10 anos. Às vezes o consumidor pensa, ah, eu não atendi o recall, eu tive o dano agora, então eu não vou ter direito. O consumidor sempre terá direito, sempre. A advogada explica que tudo, qualquer produto mesmo, existe a garantia estipulada por lei que varia de 30 a 90 dias. E está previsto no Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor e o fabricante têm até 30 dias a partir da reclamação para resolver o problema do produto. Caso nesses 30 dias ele não resolva, ele pode optar por ter o dinheiro dele de volta, por aceitar o produto com um abatimento ou a troca por um produto semelhante. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode colocar à venda produtos ou serviços que apresentem alto grau de risco à saúde ou segurança das pessoas. Caso a empresa fique sabendo do defeito após eles estarem no mercado, é obrigação dela comunicar o fato imediatamente às autoridades e aos consumidores. Como ficou com prejuízo, a Letéia resolveu vender o carro e comprar outro veículo. Arthur foi além e entrou na justiça. Quando foi utilizar pela primeira vez a bicicleta, o guidom soltou e ele acabou caindo e quebrando o braço. O conserto custou R$ 100. A juíza determinou que a empresa pagasse o que gastou para arrumar a bicicleta e R$ 5 mil de indenização por dano moral. Eu trabalho com as mãos, sou programador. Infelizmente, como por causa do acidente tive que ficar dois meses sem trabalhar, acabou que eu tive consequências negativas no trabalho por conta disso. Assim como no caso do Arthur, o STJ também decidiu a favor de um consumidor de São Paulo. Ele pediu na justiça para cancelar a compra de um carro com a concessionária e o financiamento do veículo com o banco da montadora, por conta de um defeito de fábrica no automóvel. A instituição financeira alegou que não poderia responder pelo prejuízo, mas os ministros da terceira turma, concluindo que havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão pela reparação e determinou, inclusive, a devolução das parcelas já pagas pelo cliente. É um banco que ele fomenta a venda, tanto ele fomenta que ele oferece juros menores, então ele é solidário por qualquer dano que seja causado ao consumidor. Direito meu, direito seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Mas entre em contato, mande sugestões. Na semana que vem a gente se encontra. Então até lá! Legenda Adriana Zanotto